O Gira Gira ele vem girar O Gira Gira ele vem girar É o Ejo Giramundo que fez trabalhar É o Ejo Giramundo que fez trabalhar É o Ejo Giramundo que fez trabalhar Eu tava na minha cuiva quando a banda me chamou Eu tava na minha cuiva quando a banda me chamou Eu tava na minha cuiva quando a banda me chamou Eu tava na minha cuiva quando a banda me chamou Eu tava na minha cuiva quando a banda me chamou Eu tava na minha cuiva quando a banda me chamou Eu tava na minha cuiva quando a banda me chamou Eu tava na minha gente giramundo já chegou Eu tava na minha gente giramundo já chegou Eu tava na minha gente giramundo já chegou Naquela meia-noite eu mais deixava Eu vejo o dinamundo que vem trabalhar Eu vejo o dinamundo que vem trabalhar Eu vejo o dinamundo que vem trabalhar